Olá pessoal, estou aqui na região do Alto Tietê. Aqui produção de hortaliças. Essa região do estado de São Paulo, aqui perto de Suzano, perto de Mogi das Cruzes, produz 30% de todas as hortaliças que são vendidas no Brasil. Hortaliças de qualidade. Produção de pequenos e médios produtores. Eles terão nosso apoio no governo de São Paulo com o financiamento através do Banco de Desenvolvimento do estado de São Paulo, que é Desenvolve SP. Com mais capital, melhor produção, melhor escoamento, melhores resultados e mais empresas. Uma das medidas que eu anunciei hoje aqui é que, por exemplo, a hortaliça, que é produzida aqui no Alto Tietê, que chega embalada aos supermercados em São Paulo, sofre um aumento de 18% de impostos apenas pelo fato de estar embalada e protegida num saco plástico transparente. Não faz o menor sentido. Eleito governador do estado, vamos acabar com esse imposto. As mulheres também estão no agronegócio e nós somos Dória. O agronegócio de São Paulo está com Dória, 45%. Acelera o agronegócio em São Paulo, no Brasil. Acelera! Acelera!